Oi gente, vídeo de hoje vai ser um dos vídeos que vocês mais me pedem nesse canal, que é tour pelo meu quarto Gente, tô aqui no banheiro porque hoje tá bem nublado, tá a luz ali no quarto, tá meio ruim, então vim aqui pra gravar a introdução pra vocês Mas enfim gente, não quero enrolar muito não, vou mostrar meu quarto pra vocês, que é um dos vídeos que vocês me pedem desde quando eu comecei esse canal Porém eu ficava enrolando porque meu quarto ainda não tá do jeito que eu quero, ele ainda não tá pronto Mas como vai ter umas mudanças que vai acontecer nele, eu achei mais legal gravar o antes pra vocês poderem comparar com depois Então depois eu gravo um outro tour atualizado, vocês vão poder comparar como ele era com como ele ficou Enfim gente, espero muito que vocês gostem desse vídeo, se você é novo ou nova por aqui não esquece de se inscrever nesse canal Ativa o sininho do YouTube sempre, te mandar a notificação quando tiver vídeo novo Me segue no Instagram pra você me acompanhar mais de pertinho, o link tá sempre aqui abaixo na descrição do vídeo Não esquece de deixar o seu like também porque isso me ajuda muito É isso, chega de enrolar, vão pro tour Tá gente, então essa é a visão que você tem mais ou menos quando você entra no meu quarto, na porta E eu vou tentar girar e mostrar pra vocês como se vocês estivessem dentro do quarto Pra vocês poderem entender como funciona o espaço e tal Enfim, na minha esquerda aqui tem essa parede grandona, deixa eu chegar bem pra trás pra vocês verem Ó, tem essa parede bem grande do lado da porta assim Que é onde na verdade a minha penteadeira deveria ficar Porém o meu ar-condicionado, gente, deu pau E tipo, a gente chamou um cara aqui, pagou mó grana pro cara Ele não conseguiu consertar o ar-condicionado e aí tipo, ele sumiu da face da terra Então agora a gente tá procurando alguém de confiança, né, pra não gastar grana de novo Tipo, o ar fica pingando, então não tem como eu deixar a mesa ali, senão vai acabar estragando a mesa Mas originalmente ela fica aqui, né Mas enfim, por enquanto tá com esses baldes firme, mas não tem muito o que fazer Tá, enfim, aí vindo pra cá sim Tem essa poltrona que eu amo ela, gente Eu acho ela a coisa mais linda, ela é lá da Tokstok Porém ela é só bonita, entendeu? Porque confortável não é Mas ela é linda, eu gosto dela, só que ela é muito desconfortável, cara Aí aqui tem a minha janela que eu amo, gente Que entra bastante luz no quarto, é tipo Eu amo essa janela, ela ilumina demais o quarto Apesar dela ser pra uma parede Aí aqui no lado, assim, tem a vista pra montanha que eu sou apaixonada Aí na janela eu deixo a minha santinha Nossa Senhora de Aparecida E aí aqui tem a minha penteadeira e escrivaninha também Deixa eu tirar esse casaco daqui, gente É que hoje, é que ultimamente tá fazendo muito frio E aí de manhã eu já deixo o casaco aí, só vestir mais fácil Enfim, essa aqui é a minha cadeira da penteadeira Eu não sei de onde ela é, mas eu sei que na Tokstok tem uma bem parecida Mas eu não sei de onde ela é Eu peguei essa cadeira na empresa, então eu não sei de onde ela é Mas aqui é a penteadeira e escrivaninha Ela tem esses pezinhos de cavalete que eu acho bem bonito E ela tem duas gavetonas aqui bem grandes De um lado fica coisas da faculdade, documentos, as coisas de escrivaninha E do outro lado fica maquiagem Primeiro eu vou mostrar o que tem aqui em cima de decoração que eu deixo Tento deixar o mínimo de coisas possíveis, como vocês podem ver Eu gosto de um quarto, assim, bem clean, eu diria Não gosto de muita informação, muita coisa Enfim, aqui tem uma foto do meu bebê comendo uma coxinha Eu amo esse porta-retrato, ele é lindo, dourado, ele é lá da Riachuel E aí tem um budinha, um quartzo rosa Aqui em cima também ficam os meus pincéis de maquiagem Todos os meus pincéis, eu não tenho muito pincel não E fica dentro desse copinho que quem acompanha os vlogs aqui do canal já viu Ele é lá da Minisul Esse porta-joia, ele é o amor da minha vida Ele é muito lindo, ele é uma onça, assim, pintada Todo douradinho, também é lá da Riachuelo E aí é que eu coloco minhas joias douradas Esse cordão prata não tinha que estar aqui, que é o que eu sempre uso Mas ontem eu troquei de colar, aí ele ficou aqui Eu deixo aqui porque é muito mais prático Então eu tenho o meu cordão, esses brincos aqui na joia não, na bijuteria E aí eu deixo aqui em cima, que pra mim é muito mais fácil Na hora de sair é só trocar aqui em cima mesmo Aí aqui tem esse porta-joia, que ele é muito lindo, gente Olha só os detalhes dele, eu amo ele, ele é muito bonito Mas eu não guardo joia não, eu guardo coisas aleatórias Moeda, lembrancinha do chá de bebê da minha sobrinha Essas coisas assim, nada a ver, bem aleatória, nada demais E aí aqui tem um espelhinho, né, pra eu poder me enxergar, pra me maquiar E aí é isso, aí abrindo essa gaveta aqui Que é a gaveta de coisas de escrivaninha Gente, ela é uma baguncinha, mas é uma baguncinha organizada Eu me acho aqui na minha bagunça Mas tipo, tem de tudo, tem agenda, tem pasta com documento Tem minhas lentes de contato aqui atrás Meu estojo com os meus lápis de desenho da faculdade Meu estojo com caneta E esse, essa latinha aqui, gente, muito fofinha da M&M Eu guardo, sei lá, tem uns outros materiais assim Que eu não uso, mas foi aqui tipo meio que de reserva Tem até, tem umas tintas aqui de tecido Que eu comprei naquela época pra fazer tie-dye, sabe Aquela época que tava bombando tie-dye na internet Mas acabou que eu nem usei Aqui tem uma velinha que eu amo o cheiro dessa vela É dessa loja aqui, ó, uma lojinha do Instagram Tem minha flauta, que pra quem não sabe eu toco flauta Enfim, gente, tem umas coisas aqui de papelaria Tudo assim meio de papelaria ou coisas meio aleatórias Ficam nessa gaveta aqui Aí é a gaveta do lado É a gaveta que vocês estão mais interessadas Que é a de maquiagem Aqui em cima também fica sempre o meu planner Isso aqui é a minha vida estar organizada aqui Eu não vivo sem isso Tá, e abrindo essa gaveta Essa gaveta aqui não tá muito organizada Mas, enfim Se vocês quiserem, depois eu posso fazer um tour Por essa gaveta, um tour pela minha pentealheira Abrindo todos os produtos detalhadamente pra vocês Vou passar meio por cima Tipo, aqui ficam as bases e preparação de pele Então, prime Meus olhinhos, os meus hidratantes aqui também Aqui do lado ficam os pós Tanto o pó pra matificar, finalizar Os pós iluminadores Aqui do lado ficam os corretivos Aqui tem blush e palhetinha de iluminador também Da boca rosa Aqui ficam as sombras menorzinhas Assim, unitárias As palhetinhas menores Rímel Coisinhas aleatórias As palhetas maiores Coisas de boca Aqui, meus blush favoritos Eu amo Aqui também ficam as coisinhas meio aleatórias Enfim Se vocês quiserem Depois eu posso fazer um tour Pela minha penteadeira Abrindo todos os produtos Mostrando meus favoritos Deixa aqui embaixo nos comentários Se vocês quiserem Eu faço Mas é isso aqui Para a penteadeira Escrivaninha É isso Aí, continuando aqui Girando A gente dá de cara Com a porta do closet Nessa parede falsa Que Na verdade é uma porta E a televisão Vou mostrar pra vocês Aqui também Em frente à televisão E à cama Fica o meu tapete Que esse tapete também É lá da Riachuelo Quando eu peguei esse tapete Eu fiquei muito na dúvida Se eu pegava um branco Ou dessa cor aqui Mas como meu quarto é todo branco Eu peguei dessa cor Pra dar um contraste E também, gente Eu acho que branco Iria sujar Pra cacete Eu adoro esse tapete Ele é lá da Riachuelo Aqui tem esse painel Da televisão Que ele vai do teto Até o chão E eu fiz ele bem simples Todo branco Eu não queria nada De papagaiada Eu queria uma coisa Só pra esconder os fios mesmo Aí virando pra cá Tem a parede Que eu falei pra vocês Do closet Que é o cenário Que vocês veem Que vocês estão acostumados a ver Essa parede aqui Que tem uns nichos Eu faço meu mural de fotos Que eu amo Esse mural de fotos Gente, pra mim Todo quarto tem que ter foto revelada Ainda não completei Falta ainda alguns quadradinhos Na verdade Já era pra eu ter completado Só que eu terminei com o Thiago E essa parte aqui de cima toda Era basicamente foto com o Thiago Eu já li tudo fora Hoje em dia eu me arrependo Porque eu tinha umas fotos muito lindas Mas enfim Tem muita foto A maioria é foto de viagem Na verdade Eu amo essas fotos Eu amo essa parede Que é uma parede Que conta uma história, né? Ah, e aqui tem esse quadro Muito fofo Que a minha cunhada fez pra mim Pra mim e pro Thiago Eu amei E eu amei Porque ela fez bem a minha cara Preto e branco Nada colorido Eu adorei Obrigada, juro Aqui é o closet Closet A iluminação aqui é bem ruim, gente Então ignora Virando aqui Tem a parte Da sapateira E das roupas Os meus tênis Que estão lá embaixo Então aqui tá vazio Mas aqui tem As roupas de pendurar Tipo vestidos Essas coisas assim Aqui tem blusas de pendurar Casacos E aqui as calças Tá faltando uma calça aqui Que eu usei ontem Os sapatos Esse aqui é o meu salto favorito Que é o que eu mais uso De tirinha da Santa Lula Essa sandália eu amo Das chutes Eu amo essa sandalinha Enfim Se vocês quiserem também Depois eu posso fazer um tour Pelo meu closet Abrindo as gavetas Mostrando roupa por roupa Quando ele estiver mais arrumadinho Porque ele não tá Aqui ficam minhas bolsas Olha, eu não tenho muita bolsa Na verdade Tem umas decorações O Bob Quem acompanha os vídeos aqui do canal Já viu Ah, gente Isso aqui Eu quero dar uma dica pra vocês Isso aqui é um spray com amaciante Que depois que você limpa o quarto É a melhor coisa que tem Que você pega E espirra assim na cama, ó E a cama fica com cheirinho de amaciante É uma delícia Cata essa dica É isso É que tem aí Umas gavetas Com as roupas Short aqui Aqui são as brusinhas Aí desse lado aqui tem mais, ó Tem espelhão aqui também Na parte da frente aqui E aí aqui tem mais alguns sapatos O computador do Thiago Fica aqui também Quando ele não tá usando E aí essas gavetas aqui, gente Tem calcinha sutiã Essa daqui é a gaveta de... Com os acessórios Então minhas joias ficam aqui Cinto, tiara Óculos Aqui tem necessaire também Essa aqui eu nem sei o que que é Ah, são minhas lingeries Eu faço coleção de lingerie Amo Essa aqui é pijaminha E embaixo é o caos Que é a gaveta de biquíni É Enfim, é isso Acendi aqui a luz do banheiro Acho que ficou melhor Enfim Esse lado aqui é mais o lado do Thiago Então tem as gavetas do Thiago Que também é o verdadeiro caos Tudo bom E essa gaveta aqui é a gaveta de banheiro Que tem tipo as coisas de banheiro Aqui tem... Tá uma zona essa gaveta, né? Foda-se É, aqui ficam os esmaltes Aqui tem, sei lá, gente Umas coisinhas bem aleatórias de banheiro Tipo argila Secador, chapinha, babyliss Bronzeador Aí aqui ficam os remédios Umas pomadas, uns cremes Tem uns lubrificantes aqui também Mas vocês ignoram, né? Tudo bom Mas é isso E aí vindo pra cá A gente dá de cara com o banheiro Na frente, né? Que era aonde a gente estava Ó Na entrada assim Vira pra cá Closet Aqui é o banheiro Ó, tem um espelhão aqui Na parede toda Quando você entra Aí aqui em cima Ficam os meus produtinhos Que eu mais uso Então tipo Minha skincare Fica aqui, né? Meus produtinhos A maioria tudo salve, né? Pra variar Vocês sabem que eu sou cadelinha Uns produtos de cabelo Esse aqui é o melhor óleo De cabelo do mundo Gente, sério Se você puder testa Ele é pra caixa Então ele é bem poderoso Eu adoro É... Enfim Ficam aqui Meus produtinhos Minha skincare Essas coisas que eu mais uso A pia, né? Tá? Os nada de interessante Gente O meu box O banheiro, né? Gente, não tem muito O que mostrar Ó, o meu box Meus produtinhos Pra quem sempre pergunta O shampoo que eu uso Gente, eu uso esse shampoo De mercado mesmo Privadinha Sempre bom, né? No banheiro Tem uma privadinha Aí vindo pra cá É a minha cama Que é a parede que vocês mais veem Que vocês estão acostumadas a ver Que é o fundo dos meus vídeos Né? Essa cama Ela tem essa parte aqui Mas eu nunca boto nada aí Gente, o cheirinho do amaciente Que eu espirrei Tá vindo aqui Uma delícia Tem o meu apanhador de sonhos Que eu amo Quem acompanha as vlogs Viu quando eu troquei Que o meu era um preto E aí a cama é isso Gente, não tem muito segredo Sempre tá com algum Edredom branco Que é o jeito que eu gosto E aqui do lado Esse caixote de madeira É o que eu tô usando De mesinha de cabeceira No momento Eu tô lá no Instagram Se eu mandei fazer Não, gente É caixote de feira mesmo Normal Que eu peguei E coloquei Como mesinha de cabeceira E aqui tem esse abajur Maravilhoso Da Tokstok Que a base dele é assim Rose gold Mas eu tô pra pintar de dourado Aí aqui Quem me acompanha lá no Instagram Viu a saga desse Desse vaso aqui Que eu comprei Achando que era um potinho Que dava pra pôr pincel Chegou na minha casa Um fucking vaso Tá ligado? Eu tô usando pra botar controle Ele é muito lindo, gente Ele tem uns arabescos assim Dourado Maravilhoso Aqui tem uma velinha Essa da L'Occitane Eu amo Minha madrinha que me deu E embaixo tem mais uma velinha E a minha Instax maravilhosa Que eu amo Linda demais E é isso, gente Esse é o meu quarto Quarto assim Meio de forma geral Se vocês quiserem depois O tour pela penteadeira E pelo closet Avisa que eu gravo Mas é isso Então foi isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o like Isso me ajuda muito Clica aqui no meu focinho Se inscreve no canal Assiste os vídeos antigos E é isso, gente Até semana que vem E aí E aí Obrigado.